E aí Você decide Essas meninas são minhas filhas com outra mulher Ela descobriu que o maridão tinha outra família E botou o cara pra correr O negócio agora realmente tá fedendo Mas ela é apaixonada pelo malandro Que tá fazendo de tudo pra voltar Só que ele quer levar as suas filhas Vamos começar tudo novamente Nós todos juntos Quer dizer, nós todos, as quatro meninas E agora? Ela perdoa o marido e encara essa barra Ele ama você Ama as crianças Tá louco pra ficar com você Você escolhe o final Desta divertida história Nesta quinta, depois de Linha Direta Você decide Lojas Americanas A Ronda e suas concessionárias agradecem aos seus fiéis consumidores Mas o milagre aconteceu Nós temos que louvar Que louvar Tendemos muito São dois bilhões Dois bilhões A Ronda conseguiu se superar E sempre nessa direção Milagres não vão faltar É o maior sucesso da paróquia Dois bilhões Louvemos ao Senhor Dois bilhões Aleluia Nem todos vencem os desafios do mercado Conheça soluções criativas Para garantir o futuro da sua empresa E o sucesso do seu produto ou serviço O Marketing Brasileiro tem encontro marcado em Maceió Fórum de Mercado 2000 Dias 10, 11 e 12 de abril Palestras marcantes com João Carlos Paes Mendonça Rafael Sampaio Paulo Sex Maria Egia Aldo Astolfi E JC Benvenuti Informações 2184555 Mais uma vez vamos caminhar juntos E mostrar que somos uma só família Procissão de Ramos Dia 16, domingo A partir das 8 horas da manhã Do Campo Grande A Praça Castro Alves Venha participar da abertura oficial Da Semana Santa Em nossa Arquidiocese Juntos vamos pedir ao Pai Um novo milênio sem exclusões Um convite da Arquidiocese de Salvador Uga 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 Venha viver essa nova aventura Uga Uga A nova novela das sete Oühmã O ännu sem scale A alien Legenda por Sônia Ruberti